Se isso é amor, o céu não tá valendo nada, amor pra mim é diferente Se me amasse assim, tinha pensado na gente, amor pra mim é diferente Essa é mais uma de lá em segundo Tá achando que eu sou mesmo boba, pensou que ia me enganar Tô cansada da sua falsidade, nessa casa cê não vai ficar Se quem errou foi você, então quem tem que ir embora Como quer ter a chave da porta, se a do meu coração você jogou fora Se isso é amor, o céu não tá valendo nada, amor pra mim é diferente Se me amasse assim, tinha pensado na gente Se isso é amor, o céu não tá valendo nada, amor pra mim é diferente Se me amasse assim, tinha pensado na gente, amor pra mim é diferente Cachaça entrando e a verdade sai Cercito Divulgações, moral de vitória da conquista Maria Tá achando que eu sou mesmo boba, pensou que ia me enganar Tô cansada da sua falsidade, nessa casa cê não vai ficar Se quem errou foi você Então quem tem que ir embora Como quer ter a chave da porta Se é do meu coração você jogou fora Se isso é amor O sol não tá valendo nada Amor pra mim é diferente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Se isso é amor O sol não tá valendo nada Amor pra mim é diferente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Se isso é amor O sol não tá valendo nada Amor pra mim é diferente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Se isso é amor O sol não tá valendo nada Amor pra mim é diferente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Se me amasse assim Tinha pensado na gente Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um adão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar A foga da saudade no querosene Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Solidão é companheira Nesse risco é fraca Enquanto você não volta Tô largar as braças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh 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 Tô A prova de você Bebida não amenizar Oh 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 Tô tentando apagar fogo com o gasolina É a caixa entrando e a verdade saindo Chora, paixão Que solinho é esse, hein? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando o matão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar A boca da saudade no querosene Tô beijando esse copo, abração das arras Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abração das garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abração das garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Exclusividade Conquista CBSnet, o site número um da Bahia Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar do nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntas por aí E olha eu Me arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Colocando admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar do nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntas por aí Me arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Me declarando do meu jeito povo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Me arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Vou admitir que não tá funcionando Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau, mas vou falar Me arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Me arrepiando com o suporte novo Me declarando do meu jeito povo Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau, mas vou falar Te amo Liguei pra dizer tchau, mas vou falar Te amo Oi, tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Larissa E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso Chora, paixão Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso Exclusividade conquista Se desvete O site número um da Bahia Abre o jogo Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar Esse amor falso Larissa Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Então desculpa Eu vou achar que de permanecer calado Você com essa mania De sempre me pôr como culpada Tá ficando complicado Nosso amor tá andando Numa corda bomba Tá faltando equilíbrio Uma briga de nada E tudo desanda Vai de céu ao inferno Em poucos segundos Esquece que ama Tá levando os nossos problemas Pra tomar Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Promete Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Promete mudar Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Promete mudar Só que não muda Todo dia eu quero uma disputa Outra vez Assumo a culpa Já que é dono da razão Então desculpa Essa é pra comer água com força Levanta o cabo pra cima Aumente o som aí Vem com Larissa Gomes Chama Com lindo cheio de cano Coração chorando Vem Larissa Gomes No meu som tacando Eu tô pagando caro Sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito Whisky com cachaça Que saudade louca Que saudade louca Desse teu amor Tá ruim É a cachaça entrando E a verdade saindo Já completou um mês Que eu estou sem você Já não deito na cama Pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim Com lindo cheio de cano Coração chorando E Larissa Gomes No meu som tacando Eu tô pagando caro Sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito O whisky com cachaça Eu ando no peito Que saudade louca Desse teu amor Tá ruim E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim Com lindo cheio de cano E coração chorando E Larissa Gomes No meu som machucando Eu tô pagando caro Sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito O whisky com cachaça Eu ando no peito Que saudade louca Desse teu amor Tá ruim Com lindo cheio de cano E o coração chorando E Larissa Gomes No meu som machucando Eu tô pagando caro Sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora Tá daquele jeito É brega Com cachaça E o outro peito Que saudade louca Desse teu amor Tá ruim Exclusividade conquista CD7 O site número 1 Salvaí Amor Amor Assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Essa é prova da saudade Marissa Quando faz amar Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas com distância Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E o orgulho inteiro Amor Assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver Assim A se morder de amor Cessito Divulgações O moral de vitória Da conquista saia É cachaça entrando E a verdade saindo Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Tudo vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E o orgulho inteiro Amor Assim E jamais dizer adeus Já não é mais É grande surpresa Amor Assim E jamais dizer adeus Já não é mais É grande surpresa Viver Assim E se morder de amor E quando a gente se ilude A cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade É verdade É verdade Posso renovar Hipocrisia é evitar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme juntos separados Tem casal que esconde toda foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bunda de prata, na ponta de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra frente o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Exclusividade conquista CDsnet O site número um da Bahia Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme juntos separados Assim, tem casal que escolta a foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bunda de prata, na ponta de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra frente e o barco vira É mentira, é mentira Tudo tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra frente e o barco vira É mentira, é mentira Tudo tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Em nome de cast e produções Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar um amor Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na tua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou Enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você A aliança virou Enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Coração Rejeitou De oito em oito horas Eu sou uma nossa e de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente E coração É meu doutor Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou de oito em oito horas Uma dose de onde amou, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou de oito em oito horas Uma dose de onde amou, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais, sou falta Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais, sou falta É a cachaça entrando e a verdade saindo E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou de oito em oito horas Uma dose de onde amou, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou de oito em oito horas Uma dose de onde amou, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais, sou falta Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais, sou falta Clarissa É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima É cachaça entrando E a verdade saindo E pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo Aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Quando eu pego e choro O dono do bar tá dando risada É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai Nunca vi sorteio desse jeito Chora a paixão Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo Aí o trem desganda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu pego e choro O dono do bar tá dando risada É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ai, 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 ai Assim vai É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ai, assim vai É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ai, assim vai É uma tão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ai, assim vai Cicito Divulgações O Moral de Vitória da Conquista Bahia Cicito Divulgações Sei que só sua mãe vai ser um ciúme Se não sente mais nada por ela me assume Que eu troco o quarto de Matel Por uma lua de mel Chora, paixão Exclusividade Conquista CD7 O site número um da Bahia Estou entre nós duas Quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Cheguei no meu limite Escolha aí Prova que me ama E larga dela Fica só comigo Confesso que sou dependente Desse amor bandido Cheguei no meu limite Escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Você com ela Você com ela Faço amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você come Vai dormir nos braços dela Ciúme Sei que só sua mãe vai ser um ciúme Se não sente mais nada por ela me assume Que eu troco o quarto de Matel Por uma lua de mel Se vira Evite uma história Pra ela me avisa Só me fala Olha o lugar que eu te busco E te levo direto pra outra Não importa o lugar Já sou Escolha em nós Doas Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade Cheguei no meu limite Escolha aí Prova que me ama E larga dela Fica só comigo Confesso que sou dependente Desse amor bandido Cheguei no meu limite Escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Você com ela Faz amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você volta E vai dormir nos braços dela Ciúme Sei que sou sua mãe Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ela me assume Que eu troco o quarto de Matel Por uma lua de mel Se vira Evite uma história pra ela me avisa Só me fala Olha o lugar que eu te busco Que eu te levo direto pra outra Não importa o lugar Eu te assumir Ciúme Sei que sou sua mãe Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ela me assume Que eu troco o quarto de Matel Por uma lua de mel Se vira Evite uma história pra ela me avisa Só me fala Olha o lugar que eu te busco E te levo direto pra outra Não importa o lugar Eu te assumir Larissa Zezito Divulgações O moral dos paredóis Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Onde você quer chegar Com essa indecisão Não faço dizer sim ou não E nem o mais sábio saberia explicar o seu coração E essa sua amizade com a razão Se é tão confiante Se é tão confiante Por que que você foge Quando eu olho pra você Um passo adiante Me sinto pra trás Eu já não sei o que eu faço mais Mas essa insegurança me atrai É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas Eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Fazendo medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu viro as costas Eu dou a cara pra bater Eu tô com medo de você Fazendo medo de perder o medo E perder você É a cachaça entrando E a verdade saindo Se é tão confiante Por que que você foge Quando eu olho pra você Um passo adiante Me sinto pra trás Eu já não sei o que eu faço mais Mas essa insegurança me atrai É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas Eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Já sinto medo de perder o medo Já sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu viro as costas Ou a cara pra bater Eu tô com medo de você Tá sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas Eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu viro as costas ou a cara pra bater Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, saudade de você aqui do lado Se eu dormir será que ele volta pros meus braços Ainda bem que tava só brincando Sabia que ia voltar Que tava me traçando Mas já pode parar Não sou assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá Vou preparar O jantazinho que cê gosta Mas antes Quero um beijo Deixa que eu tranco a porta A cama bagunçada O seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Meu travesseiro me enganou Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado O despertador O despertador Por que deixei você ligado Se eu dormir será que ele volta pros meus braços É, cachorro É, cachorro saindo E a verdade saindo Ainda bem que tava só brincando Sabia que ia voltar Que tava me testando Mas já pode parar Não sou assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá Vou preparar um jantazinho Que você gosta Mas antes Quero um beijo Deixa que eu tranco a porta A cama bagunçada O seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado O despertador Por que deixei você ligado Se eu dormir será que ele volta pros meus braços Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Tô saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado O despertador por que deixei você ligado Se eu dormir será que ele volta pros meus braços Tô fazendo de meso dentro do carro Cadendo no chão cigarro fumado Bebi, fumei, liguei, errou Que sorte quando ele me disse Meu celular descarregou Não, meu abraço cedo ainda perto de mim, não Acende esse cigarro que vai dar ruim Porque quando eu bebo dá vontade de fumar E quando eu bebo fumo dá vontade de ligar pra ele Mas já era Tá passando de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, liguei Tá passando de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, liguei, errou Que sorte quando ele me disse Oi, alô? Que sorte quando ele me disse Oi, alô? Meu celular descarregou Não, não abraço cedo ainda perto de mim, não Acende esse cigarro que vai dar ruim Porque quando eu bebo dá vontade de fumar E quando eu bebo fumo dá vontade de ligar pra ele Mas já era Tô fazendo de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, liguei Tô fazendo de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, liguei Tô fazendo de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, 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 fumei Tô fazendo de peso, teto, carro, catando do chão, cigarro fumado Bebi, fumei, liguei, ferrou Que sorte quando ele me disse Oi, alô? Que sorte quando ele me disse Oi, alô? Meu celular descarregou Que sofrimento é esse? Alô, defiou Em nome de guest, promoções Clarissa Pensando bem, vocês se merecem Mas a nossa história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ele foi influenciado Por causa de um amigo, de um amigo E já agora vou ligar pra ele Dá a notícia que ele tanto espera Que ele dá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo? Tá bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Mas a boca te trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ela se lhe falou da lingerie Que ela comprou pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Seu ingrato Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Segundo divulgações Baby, baby, alô Baby, alô Tudo bem contigo? Tá bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Mas a boca te trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ela se lhe falou da lingerie Que ela comprou pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Seu ingrato Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora